Olá amigos, eu sou Geraldo Sandri, presidente da EMATER do Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui para falar de um assunto muito importante para a nossa vida, para a nossa sociedade e para o nosso meio ambiente. Hoje, através da Semana da Água, que se comemora do dia 25 de setembro a 13 de outubro, nós estaremos tratando de um tema muito importante. Cuide da água, compartilhe saúde. E a EMATER tem todo o conhecimento e a atitude para falar de água em termos de Rio Grande do Sul neste momento. A EMATER trabalha muito forte na preservação de nascentes, na manutenção da vegetação, na manutenção das áreas de preservação permanente, também com relação à legislação ambiental e os cuidados com o solo. Isto acontece em 100% do estado do Rio Grande do Sul. A EMATER está presente em 497 municípios do estado, fazendo um trabalho de extensão rural, justamente orientando nossos produtores assistidos para terem o cuidado necessário com o meio ambiente e também com a água que comemoramos nesta semana, agora, em setembro e outubro. Então, nesse sentido, deixar uma mensagem da importância de cuidarmos bem da nossa vida, da nossa saúde e da água do nosso planeta. Um abraço a todos! Um dos eventos dessa campanha, que a EMATER promove, que é um webinário sobre o desafio do abastecimento de água no meio rural do Rio Grande do Sul. Evento que vai conter a participação de entidades como a FAMURS, a FUNASA, a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, o SERVS-RS, e a presença de dois técnicos da EMATER das áreas social e de recursos naturais como fomentadores do debate e a apresentação de duas experiências da EMATER no abastecimento de água no meio rural. Esse webinário pode ser acompanhado nas plataformas da EMATER do YouTube e do Facebook e os participantes vão poder contribuir com perguntas no chat para os organizadores. O que é o objetivo desses eventos que já estão sendo feitos há mais de 20 anos? É conscientizar toda a sociedade sobre a importância que nós temos de cuidar a água, ele é um recurso natural, temos muita água no planeta, mas pouca água de qualidade para usar. Então, conscientizar todas as pessoas sobre a importância e a necessidade de preservar esse recurso natural, principalmente porque a água é vida. Nosso corpo humano tem muita água, tem frutas que é quase 99% água. Então, nós podemos ficar 3, 4 dias sem comer, mas sem tomar água nós não vamos conseguir sobreviver ou vamos ter sérios problemas de saúde. Então, água é vida. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima oportunidade. Nós estamos aqui na propriedade do Rodrigo, da Giovana e da Amanda para mostrar o sistema de irrigação que foi implementado através do programa Segunda Água. Nesse programa, as famílias foram beneficiadas com a construção de um açude e também de um sistema de irrigação com a capacidade de até mil metros de área irrigada. Esse sistema tem uma grande vantagem de utilizar a água racionalmente, economizando água e aplicando essa irrigação diretamente na planta, sem perdas por questão de evaporação, por causa do vento. Então, é um sistema muito eficiente. Nós podemos verificar aqui que já temos uma produção que servirá para a alimentação da família e também para uma venda de uma produção excedente. A gente quer produzir, sim, para o gasto da casa, para a gente não precisar comprar, porque um pé de alface a gente vai uma vez por mês na cidade. Tu não pode trazer um pé de alface para cada dia, porque estraga, no caso. Tu tendo na horta é bem mais fácil, né? E, tipo, o sobrou a gente pode vender, porque aqui já vários vizinhos que souberam do projeto pronto, eles já demonstraram interesse, assim, né? Para, se a gente quiser vender, eles querem. Um sistema de irrigação é composto por um reservatório de água, que, nesse caso aqui, é um açude. Depois, um sistema de bombeamento, que coloca essa água aqui na caixa d'água. Nessa caixa d'água tem um sistema de filtragem para evitar entupimento dos canos de distribuição da água. E, depois, o sistema de gotejamento, que leva a água diretamente às plantas. Assim, nós temos uma possibilidade também de fazer a adubação das plantas direto com a água da irrigação. O Programa Segunda Água implementado aqui nessa família, ele é um programa que tem recursos de origem federal e estadual e foi implementado pela EMATER aqui no município de Ucanguçu e também outros municípios da região. Esse programa contempla a construção de um açude, de um reservatório de água e um sistema de irrigação, não contemplando água para consumo humano. Até por isso, esse nome de Programa Segunda Água. Na ideia, principalmente, de reservar água para a produção de alimentos para subsistência, melhorando, aumentando a segurança alimentar das famílias. O projeto da Segunda Água, ele vai me ajudar bastante, porque ano passado eu fiz a minha horta no outro local e, de início, assim, estava tudo muito bonitinho. e aí, em questão da estiagem, aí não produziu. A gente, tipo, trabalhou ali, assim, para pouco resultado. E aí, agora, com o sistema da irrigação, nos facilitou bastante, no caso, assim, né? A gente tem água agora e é muito bom estar funcionando. E o projeto fui eu mesmo que montei. ele é fácil de montar. Foi muito bem explicado. E... eu acho que qualquer um pode fazer. A região sul do Brasil, de maneira geral, tem um período de grande quantidade de chuvas. E nós, aqui em Canguçu, não é diferente. Então, a nossa estratégia deve ser armazenamento de água nesses períodos de grande quantidade de chuvas para que a gente possa ter reserva para os períodos de escassez. Os dois principais métodos de reservação de água são a construção de açudes para volumes maiores, para utilização para desidentação animal, para pequenas, médias e grandes irrigações. E, de maneira geral, para consumo doméstico, a construção de cisternas de vários modelos disponíveis. Nós precisamos criar a consciência da população toda da necessidade de armazenamento de água e de ter estratégias de convivência com as estiagens que certamente virão a nos atingir no futuro. Esse açude é parte integrante do programa Segunda Água, da família da qual nós visitamos. E ele tem um volume de água bastante interessante na quantidade e também na qualidade para irrigação. Com certeza, ele vai proporcionar que a família tenha água suficiente nos períodos de escassez para fazer irrigação da horta e para os demais usos da propriedade. No próximo bloco, papel e caneta na mão, porque tem várias dicas de opções para aproveitamento do morango. A gente já volta! Tchau, tchau!